Você esperava em tão pouco tempo, Leila, que o Palmeiras fosse conquistar tanta coisa e você enfrentar tantos problemas e superar tantos os preconceitos e desafios? A sua vida sempre foi assim. Fausto, primeiramente, eu queria dar boa noite para todos. Dizer que eu estou extremamente feliz de estar aqui. Você veja, eu sempre te acompanhei, mas o Palmeiras me tornou uma pessoa famosa. Eu estou muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Você é Roberto Lamarckia, está bem? Está bem, está ótimo. Muito, muito orgulhoso do trabalho de todos nós. E olha que dia especial de estar aqui no seu programa comemorando 108 anos do maior campeão do Brasil. Isso é maravilhoso. Estou achando que sua plateia é palmeirense, viu, Fausto? Estou achando que seu palmeirense é fortíssimo. É isso aí. E adorei também a roupa das meninas, maravilhosas, maravilhosas. O verde toma conta. E no telão, olha lá, as imagens das conquistas. Olha como é bom na recopa. Exatamente, Fausto. A América é verde. É mesmo? A América é verde. Eita, essa história do Palmeiras. Eu sei o que o Palmeiras já passou com esse cara que está fazendo um bem para o futebol brasileiro, não só dentro de campo, fora de campo também. Inteligente, preparado. Abel Ferreira. Sabe? Muita sinceridade. Tem tudo a ver ele trabalhar com você, Veiga, porque você é muito direta nas suas atitudes. Exatamente, Fausto. E é isso que nós... A maior dificuldade que eu tenho ao lidar com o futebol é que parece que eu nasci para ser dirigente de futebol. Sem dúvida. Não é? Mas a maior dificuldade que eu tenho é mudar determinados costumes. No futebol, as pessoas não estão acostumadas a falar a verdade. E, quando você fala a verdade, como eu falo, como a Bel fala, as pessoas ficam meio receosas, mas, com o tempo, vamos mudando a cultura do futebol. Quem conhece a Leila sabe disso, ela não dá a entender, ela fala na lata. Eu sou uma mulher extremamente objetiva, eu sei o que eu quero, eu sei onde queremos chegar e estamos chegando, porque o Palmeiras tem feito a trajetória do Palmeiras desde que nós começamos. Eu estou lutando com o Palmeiras, eu sou palmeirense desde muito tempo por causa do meu marido, não é que meu marido é um grande palmeirense também, mas eu comecei a me envolver mais profundamente em 2015, quando nós começamos a patrocinar o Palmeiras. E aí eu percebi que eu poderia colaborar com o Palmeiras não só financeiramente, mas também com a minha experiência como empresária. A maior prova disso é que o Palmeiras, que eu descobri durante muito tempo, era um clube de contratar jogadores veteranos ou não. Então, hoje o Palmeiras contrata jogadores jovens, promissores, mas mais importante do que isso, e foi a Leila que mudou isto, criou base.